Olá, eu me chamo Adriana Alves, sou coach de empoderamento e venho falar aqui com vocês rapidamente a experiência que eu tive no curso de mentoria, de formação e mentoria para palestrante do Ricardo. Eu não conheci o Ricardo, o Ricardo eu conheci ele através do intermédio de uma amiga que fez o curso dele logo no início do ano e que falou muito bem dele. E por incrível que pareça eu estava procurando um curso, uma mentoria para palestrante. Então o Ricardo ele apareceu na hora certa, no momento que eu estava mais precisando e ele entregou todo o conteúdo que a gente precisa saber para a gente começar a entrar nesse mundo de palestras. Ele dá uma mentoria após o curso. Em um dia o que o Ricardo ele passou para mim, passou para todo o grupo, não tem preço. E ele é muito prático, ele não fica contando as historinhas, ele fala realmente como é esse mundo do palestrante e que se você estiver 100% comprometida ou comprometido, você pode ter certeza que ele vai dar o seu melhor, porque o Ricardo ele dá o melhor que ele tem para a gente. Ele é uma pessoa super acessível, uma pessoa muito de fácil acesso, que a qualquer momento, a qualquer hora, verdade a qualquer hora, porque eu já chamei ele no WhatsApp 10 horas da noite e ele foi muito solícito e me atendeu e tirou a minha dúvida. Então se você tem alguma dúvida, se ainda vai fazer o curso de palestrante do Ricardo, não perca tempo. Eu garanto que você não vai se arrepender como eu não me arrependi. E... Obrigado.